Ó, esse aqui tem 20 visualizações, 24 visualizações. No dia 8 desse mês, a rainha do Reino Unido que mais tempo ocupou o cargo. A rainha Elizabeth II faleceu com 96 anos de idade. Seu filho, o ex-príncipe e agora rei Charles III, ocupou o cargo aos 70... Mano, a voz desse cara falha a cada 2 segundos, Elizabeth II. Veio a óbito no dia 8 desse mês, a rainha do Reino Unido que mais tempo ocupou o cargo. A rainha Elizabeth II faleceu com 96 anos de idade. Seu filho, o ex-príncipe e agora rei Charles III, ocupou o cargo aos 73 anos de idade. Sabemos que a família real sempre foi polêmica e alvo de muitas teorias. E uma das teorias mais bizarras é de que tal família seria formada por reptilianos. Ou seja, uma suposta raça que teria migrado para a Terra na atividade. Com o intuito de... Ah, mas ele acha bizarro, eu achei que ele... Eu achei que ele... Ele concordava. Controlar o mundo secretamente. Seria isso, verdade? Acompanhe o vídeo e tire suas próprias conclusões. Carregando. Caraca, carregou rápido, hein? Canal do Matusa. Foi o repórter David Icke quem popularizou tal teoria conspiratória. E ele chega até mesmo a afirmar que não somente a família real britânica faz parte desses humanoides, mas também cantores, atores... Aquele que apareceu é o lagarto do Homem-Aranha? Eu não sabia disso. Não sabia disso. Me falta conhecimento. Preciso estudar mais. Políticos e possivelmente pessoas comuns podem ser reptilianos, disfarçados. Já que, segundo essa teoria, esses seres teriam a capacidade de imitar a aparência humana com perfeição. Tal especulação ganhou mais força diante da longevidade da Rainha Elizabeth II no poder. É estranho mesmo isso aí, hein? Desde 1953. E também por causa da sua mãe, que chegou a viver 101 anos. E o próprio príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II... 101 anos? Vai fazer o que sentado num anos? ...chegou a viver 99 anos. E muitos se assustaram quando o duque de Edburgo escapou ileso de um capotamento de automóvel. O que deixou os teóricos ainda com mais suspeitas. E vale lembrar que a rainha... Por quê? Lagarto não morre em acidente de carro? Alguém já capotou um carro com um lagarto dentro? A rainha Elizabeth... O casemiro é reptiliano? Eu também acho, mano. Eu acho que o casemiro é reptiliano. Elizabeth II sofreu dois atentados. Em 1981, um jovem de 17 anos disparou 6 tiros contra a monarca, enquanto ela cavalgava. E no mesmo ano, outro jovem, também de 17 anos, disparou contra a rainha e errou. Além disso, no ano passado, um jovem escalou os muros do castelo onde a rainha estava. Nossa, mas estão tentando matar essa rainha já faz tempo, mano. ...como uma besta. Um arco que dispara flechas, disposto a tirar a vida da monarca. O cara tenta matar a rainha com arco e flecha? Porra. O que é isso? Porém, foi detido e preso. Cercado por tantas conspirações, não se deve deixar de dizer que a família real e a maior parte dos políticos mundiais... O Roldo valeu pelos 5 subgifts proporcionando subs pra galera desfavorecida do chat. Muita pica pro senhor. ...fazem parte da maçonaria. E não foi diferente com a rainha Elizabeth II, que teve marido, pai, tio, filho, netos, todos maçons. Mas afinal, o que seriam os tais reptilianos? Segunda teoria, seriam humanoides ali... Tá, isso aqui é o lagarto do Homem-Aranha? Certeza? Lagarto do Homem-Aranha... Acho que não, rapaziada. É? Não, mas ele é um reptiliano, né? Dá pra dizer. Dá pra dizer que é. ...alienígenas que teriam vindo para a terra na antiguidade, se infiltrados, tomando a forma humana e passando a assumir posições decisivas no poder mundial. Essa Beth II era uma tartaruga ninja? Tem documentários, filmes, desenhos que foram feitos a esse respeito, além de livros. Acompanhe. Te imaginas viver em um mundo em que as principais celebridades e pessoas de poder não sejam humanos? Hoje nos toca comentar o terceiro episódio da primeira temporada... ...espanhol, do nada. ...de Inside Job. Recuerda que estamos comentando cada episódio e puedes ver os dois anteriores em la tarjeta de la parte superior. Sem más, ve por tu snack favorito. Temos evidências científicas de que ela é uma reptiliana. E se eres um reptóide, ve por unos grillos... ...como por exemplo neste desenho animado. ...tá del video. Segundo essa teoria, os reptilianos conseguem imitar a aparência humana com perfeição, mas teriam pele de lagarto e olhos com pupilas verticais. Esse seria o principal indício da sua presença entre nós. Além disso, teriam baixa pressão sanguínea, sentidos aguçados e até o dom de afetar aparelhos elétricos. Além do sudeste asiático, o outro local onde foram relatados avistamentos e reptilianos... Ó, você tem um namorado, marido que nunca brocha, desconfia, viu? Pode ser um reptiliano. ...peru, no alto da cordilheira dos Andes. Se você tiver em dúvida, corta o pênis dele fora, que se ele for um reptiliano vai nascer outro no lugar. De acordo com as histórias incas. Pode cortar sem medo. E até das culturas mais antigas que os precederam, uma raça de seres reptilianos já habitou essa terra. Cidade... Eles até construíram algumas das estruturas de pedra maciça, que existem até hoje. No mundo inteiro, nós encontramos tradições das pessoas serpente. E essas pessoas serpente eram mestres construtores megalíticos. E eu acredito que é daí que o conhecimento da construção megalítica... Mas é grande desbosta, né, o que esses reptilianos fizeram, né? Quer dizer, sem querer ofender. Se tiver algum reptiliano no chat, tá ligado? Todo o meu respeito a você, mas eles só empilharam pedra. E não foi de um jeito da hora, igual as pirâmides. Foi assim, ó, de qualquer jeito. Valeu rodo por mais cinco subgifts. Gostou da pica, hein, rapaziada? Esse aí voltou pra mais. Alguns chegam a dizer que foram os reptilianos que ajudaram os homens a construir os inexplicáveis monumentos do passado, quando ainda não havia tecnologia capaz de produzir tais obras. Porém, outros dizem ter sido uma outra raça de alienígenas, os Anunnakis. Olha os Anunnakis, quem lembrou dos Anunnakis, você sabia? Caralho, collab foda, Elizabeth II e Anunnakis. Seja lá o que for, como diz no livro, eram os deuses astronautas? Do qual surgiu a série televisiva Alienígenas do Passado. Se caso houver tido, de fato, alguma intervenção extraterrestre na história humana, certamente foram anjos ou demônios que interferiram na história. Não esse tipo de alienígenas que tentam criar. A rainha Elizabeth II com certeza não era nenhum extraterrestre. Porém, ela possuía, ou pelo menos declarou possuir, grande fé em Deus e em seu filho Jesus Cristo. Veja alguma de suas falas. Meu filho? Sei o quanto conto com a minha fé para guiar-me, nos bons e nos maus tempos. Cada dia é um novo começo. Sei que o único caminho para viver a minha vida é tentar fazer o que é certo. Ter uma visão longa, dar o meu melhor em tudo que o dia trouxer e pôr a minha confiança em Deus. Ainda que sejamos capazes de grandes atos de bondade, a história... Isso aqui é tudo fachada. Isso aqui é tudo fachada. Esses lagartos são tudo igual. Finge que são... Que são cristão. Mas são tudo lagartixa. É tudo lagartixo. A história nos ensina que, às vezes, precisamos ser salvos de nós mesmos, da nossa imprudência ou da nossa ganância. Deus enviou ao mundo uma pessoa sem igual. Nenhum filósofo, nenhum general. Por mais importantes que eles sejam. Mas um salvador com o poder de perdoar. Para muitos de nós, nossas crenças são de fundamental importância. Para mim, os ensinamentos de Cristo. E a minha responsabilidade pessoal perante Deus... Meus comentários? Não tem comentários. Só eu vi esse vídeo na história. Fornecem um suporte no qual eu tento guiar minha vida. Como muitos de vocês, nos momentos difíceis, eu recebo grande conforto das palavras e do exemplo de Cristo. A voz é empalhada. Pô, não sou o cara não. Ele tá na puberdade. A vida de Jesus Cristo, o príncipe da paz, cujo nascimento celebramos hoje, é uma inspiração e uma âncora para a minha vida. Modelo de reconciliação e perdão. Ele estendeu os seus braços em amor. Ô, amigo, tá bom. Que isso, agora o resto do vídeo é... Caralho, é literalmente só isso o resto do vídeo. Eu ia ficar lendo várias frases... Várias frases fodas da Rainha Elizabeth. foda, foda. 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 Obrigado.